O Rodei e as bombas que nos ferraram. Detectei um sinal criptografado vindo do local da conferência da Toon, que vem sendo transmitido em loop desde a noite do atentado. Vai lá investigar. Talvez você até experimente aquela nova tecnologia de realidade aumentada que roubamos, digo, compartilhamos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Espero que não esteja fazendo nada importante. Precisamos de você. Você sabe que eu sou requisitada, mas você tem sempre preferência, Bags. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Os veículos da ONU podem estar em alta velocidade perseguindo criminosos. Estejam sempre preparados para abrir caminho. O que é isso? Um especialista em drones seria matador em todos os sentidos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?